Eu posso afirmar, sem medo de errar, que esse exercício mudou a minha técnica no violão. Existe um antes e um depois de eu estudar e praticar o exercício que eu vou te passar aqui hoje. Então, cara, fica comigo até o final desse vídeo e, principalmente, pratique ele da forma que eu vou explicar que, com certeza, ele pode mudar a sua vida também. Bora pra aula! Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Lucena. Seja muito bem-vindo aqui a esse canal e a esse vídeo. Eu convido você a se inscrever nesse botão aqui e dar uma olhada também no meu Instagram que está passando aqui. Tem muita coisa bacana por lá também. E vamos começar! A primeira coisa é você saber o 1, 2, 3, 4. Muito mais do que 1, 2, 3, 4, mas começa com ele. Tá bom? Basicamente, é indicador na casa 1, médio na casa 2, anelar na casa 3 e o mentir em casa 4. E aí você vai tocar uma nota de cada vez. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Depois, na corda de baixo. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Simples assim. Independente do teu nível aí, eu acho que essa explicação aqui já é o suficiente. Que é só você tocar. Agora, aqui já vai começar os primeiros detalhes. Mão direita. Depois a gente vai mexer aqui na esquerda também e vai fazer um negócio bem cabuloso. Mas mão direita aqui primeiro. Olha só. Se você gosta de tocar com os dedos, não gosta de paleta, você vai fazer dessa forma. Deixa eu focar aqui na mão direita. Você vai utilizar o dedo indicador e médio. E sempre alternar entre os dois. Indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador. Ok? Pode começar com o indicador ou pode começar com o médio se quiser. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto. Se você gosta de usar paleta e quer praticar com a paleta, que eu particularmente recomendo também, você vai praticar esse exercício de três formas diferentes. Primeira forma. Paletando só para baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segunda forma. Paletando só para cima. Cima, 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 cima. Terceira forma, palhetada alternada, ou seja, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Baixo, cima... Baixo, cima, baixo... E quarta fórmula, ainda na palhetada alternada só que invertindo, começando para cima... Ou seja, cima, baixo... Organizamos isso aqui, tá? Primeiro ponto é esse, você tem que saber o básico primeiro, né? E agora a gente vai começar a brincadeira de verdade. Além de você fazer o 1, 2, 3, 4, normal, você vai começar a fazer outros tipos de combinações aqui na mão esquerda. A primeira delas vai ser essa daqui, olha. E seria legal se você já pegasse o seu instrumento e começasse a fazer junto comigo. Ao invés de fazer 1, 2, 3, 4, você vai fazer 1, 2, 4, 3. Essa é a primeira combinação, tá? 1, 2, 4, 3. E aí você vai fazer isso em todas as cordas. Corda Mi, 1, 2, 4, 3. Corda de baixo, 1, 2, 4, 3. E assim por diante. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Vamos voltar. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Tá? Aqui na mão direita, você vai seguir todas as dicas que eu falei antes. Pode ser com o dedo, pode ser alternada. Enfim, ok? Se você for com a palheta, eu recomendo que você faça os 4 tipos de variações para cada combinação aqui na mão esquerda. Então, essa é a primeira variação. Talvez você sinta alguma dificuldade. Talvez não. Mas o importante é você fazer lentamente, tá? E quando você sentir dificuldade, melhor ainda. Porque ali você vai estar trabalhando justamente onde você precisa ajustar a tua coordenação motora. Porque esses movimentos aqui, cara, que a gente está fazendo aqui, você vai usar na vida real. Você vai utilizar na prática quando você estiver solando. Enfim, percebe? Você vai precisar dessa coordenação motora aqui, das diferentes combinações da mão esquerda. Tá bom? Próxima combinação vai ser... 1, 3, 2, 4. De novo. 1, 3, 2, 4. Corda de baixo. 1, 3, 2, 4. Corda de baixo. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. E fica tranquilo, não precisa nem anotar. Que depois eu vou colocar todas as combinações na tela para você tirar um print. Tá bom? Fica tranquilo. A partir de agora eu vou um pouco mais rápido, tá bom? Próxima combinação vai ser 1, 3, 4, 2. Essa aqui eu acho que é um pouquinho mais difícil, tá? Pega devagarzinho. 1, 3, 4, 2. Corda de baixo. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Então eu vou te mostrar mais duas combinações aqui para a gente fazer junto. E depois eu vou te explicar como que você vai estudar esse exercício aqui para você ter mais resultado mais rápido. Antes eu só quero te dar um aviso. Você que está me acompanhando aqui nesse vídeo e quer dominar os solos no violão, né? Quer aprender como utilizar uma escala maior, uma escala menor, uma pentatônica e criar os teus solos, melodias, né? Tirar esses solos e melodias também de ouvido e conseguir improvisar isso tocando as suas músicas. Cara, dá uma olhada no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo para você conhecer o Improvisação Criativa, que é meu treinamento completo de solos, arranjos e ouvido musical no violão. Todos os dias eu recebo depoimentos como esses que estão passando aqui, ó, da galera do Improvisação Criativa, que está finalmente conseguindo desbloquear essa habilidade de solar com criatividade e também com técnica no violão. Então, se é isso que você quer, não deixa de, quando terminar esse vídeo aqui, clicar lá no primeiro link na descrição para conhecer, beleza? Vamos voltar para a aula. Vamos lá, próxima combinação. 1, 4, 2, 3 De novo 1, 4, 2, 3 Corta de baixo 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 E a última que a gente vai fazer junto aqui Tem muito mais, ao todo vão ser 24 Eu vou botar tudo na tela Mas vamos fazer mais uma aqui juntos, lentamente Que vai ser 1, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2 Beleza? Então, cara, como que você vai estudar isso daqui? Vendo são 24 combinações, meu Deus do céu Calma, calma, cocada Fica tranquilo Olha só Primeira vez que eu vi esse exercício O que eu fiz? Eu estudei as 24 combinações Tudo de uma vez só Eu fiquei umas 3 ou 4 horas fazendo só isso Igual um doido Eu estava numa fase muito focada Então, eu pude ter esse tempo também Mas talvez você não possa fazer isso Então, como eu recomendo que você faça? Você vai fazer uma combinação dessa por dia Olha só Vou deixar passando agora as 24 combinações 24 combinações vai dar certinho para você fazer 6 por semana Você vai fazer cada fileira dessa daqui Olha De segunda a sábado Percebe? Aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Segunda, terça, quarta, quinta Percebe? Dá o domingo de descanso E você vai praticar 6 combinações por semana Simples assim Tá bom? Depois que você completar um mês fazendo isso Você retorna para os que você teve mais dificuldade Vai marcando aqueles que foi mais brabo Para você voltar neles depois Cara, eu tenho certeza que isso vai modificar muito Mas muito mesmo a sua técnica Tanto de mão esquerda quanto mão direita Sincronia, tá? Entre as duas mãos Isso é muito, mas muito importante Lembrando de você fazer sempre todas as combinações de palhetada Caso você pratique com a palheta Quanto tempo você pode dedicar a isso? Cara, pratica de 10 a 15 minutos Não precisa fazer mais Caso você tenha outras coisas para estudar também Repertório, harmonia Tem vários assuntos, né? Então, assim, um tempo legal 10 a 15 minutos por dia Tá bom? Fazendo uma combinação No outro dia a outra combinação E assim por diante Lembrando, aqui vai a dica de ouro, tá? Quando for praticar, cara, isso Não fica muito na neura, não, sabe? Relaxa, sabe? Porque é um exercício chato Pode ser chato para algumas pessoas Eu gosto, mas eu sei que muita gente acha chato Então o que você vai fazer? Você vai respirar fundo E vai fazer lentamente no seu tempo Sem pressa Só foca na coordenação Que você vai precisar Para comandar cada dedo aqui da tua mão esquerda Porque é isso que importa, cara Foca nisso Foca em tocar com sincronia Ou seja, ao mesmo tempo Que você coloca o dedo aqui Você palheta aqui na mão direita Colocou o dedo Palhetei ao mesmo tempo Percebe? Porque afinal de contas Esse aqui é um exercício de sincronia Então é muito importante você atentar para isso E buscar ter esse timing Porque é isso que importa, cara Na hora que eu pressiono É o mesmo momento que eu palheta Então separe os teus 10, 15 minutos Para você fazer isso pleno Sem pressa Sem se preocupar com nada Larga tudo E vai fazer isso Focado 100% Que eu tenho certeza absoluta Que daqui a um mês Quando você terminar todas essas combinações E recomeçar o ciclo de novo Isso vai fazer muita, mas muita diferença Na tua técnica de violão E aí, meu querido Te ajudei através desse vídeo aqui Então rebenta o dedo no like Dá o like aí E compartilha também Com aquele seu amigo Sua amiga Que vai gostar desse exercício aqui E se você quer transformar totalmente O teu play E entender e dominar solos no violão Por completo Clica aí No primeiro link aqui Para conhecer O Improvisação Criativa Está na descrição do vídeo Obrigado por assistir esse vídeo até aqui Fica com Deus E eu encontro com você Em um desses outros vídeos Que está passando aqui na tela Valeu Fuuu